Salve, salve meus amigos DJs, tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou mostrar para vocês aí mais uma compra que eu fiz lá no AliExpress. Olha aí, meus amigos, comprei uma câmera aqui, Wi-Fi, tá certo? Então vamos fazer um unboxing aqui dessa câmera IP que eu comprei aqui no AliExpress, bem legal, meus amigos DJs, estamos aqui no site, olha o valor dessa câmera, é muito bacana, é uma câmera aqui para você deixar ela em qualquer cômodo da sua casa, beleza? Bem tranquilo, é uma câmera IP bem legal, DJ, e eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então vou fazer um unboxing e vou fazer também as configurações dessa câmera aqui, bem bacana, como você pode ver, olha o preço da câmera, é bem baratinho, meus amigos DJs, compensa muito você estar comprando também uma câmera dessa, tá bom? Vou deixar o link para você na descrição deste vídeo e se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal de Cláudio São Barujá, beleza? Olha aí, uma câmera Wi-Fi, tá certo? E ela também funciona com o Tuya, é muito bacana, é um aplicativo, você vai configurar, você vai ter tudo na sua palma da mão aí, utilizando ela no seu celular. Então, meus amigos, amigos, olha aí, a camerazinha bem bacana, é uma câmera IP, como você pode ver, estamos aqui no site, tem vários modelinhos, mas eu comprei esse daqui, eu vou mostrar para vocês, aqui a nota, o site oficial aí do AliExpress, bem bacana, então você pode estar conferindo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui, ó, fazer um unboxing e também fazer as configurações passo a passo, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, meus amigos DJs, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso unboxing. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora, meus amigos, vamos fazer aqui a configuração, tá bom, da nossa câmera IP, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui a camerazinha, já coloquei aqui também um cartãozinho de memória, colocar ela, lembrando que ela aceita o cartão de memória de até 128 GB, eu coloquei um de 8 GB aqui, tá bom, na nossa camerazinha. Então, agora, vamos fazer aqui as configurações aqui no aplicativo, beleza? Então, vamos plugar aqui, conectar aqui o nosso carregador da câmera, beleza? Agora, vamos colocar aqui, plugado aqui, lembrando que é um carregadorzinho, beleza? Olha aí, ela já dando sinal. Tranquilo, meu amigo? Então, vamos continuando aqui. Agora, eu vou gravar a tela do nosso celular e vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui está o manual. Lembrando que o aplicativo é o Tuya, certo? Tuya Smart. Eu vou tentar fazer a configuração aqui no nosso Smart Life. Se eu não conseguir conectar no Smart Life, a gente coloca o Tuya para funcionar. Beleza? Então, vamos aqui, vamos ligar aqui, eu vou gravar a tela do nosso celular e vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos no nosso Smart Life. Olha aí, ela já está reconhecendo aqui a câmera. Muito legal. Então, agora é só fazer as configurações aqui no nosso aplicativo. Vamos gravar aqui a tela do nosso celular e eu vou jogar na tela para vocês, tá certo? Bem legal, né, meus amigos? Agora já estou gravando a tela do meu celular e eu vou colocar aqui para vocês no Smart Life. Vamos ver se eu consigo conectar no Smart Life. Eu já tenho aqui também uma câmera aqui da Blitzwolf conectada aqui no meu Smart Life e eu vou ver se eu consigo fazer a conexão. Lembrando que para parear, olha aí, ela fica piscando. Então, ela está piscando aqui. Então, agora eu vou aqui e vou conectar outra câmera. Beleza? Beleza, meus amigos? Deixa eu vir aqui rapidinho. Vamos desconectar outra câmera aqui. Vamos sair aqui. Então, estamos aqui com o nosso Smart Life e aqui no nosso cantinho superior tem este mais um. Então, então, clica no mais um. Vamos adicionar um novo dispositivo. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui ele vai pedir a conexão, tá bom? Lembrando que você tem que estar no 2.4 GHz. Tá certo? Então, agora vamos aqui colocar uma câmera. É muito fácil, meu amigo. Coloca aqui em câmera. Coloca aqui em câmera. Legal. Vamos colocar aqui na câmera, na primeira opção. Câmera de segurança. Legal, meu amigo. Vamos colocar aqui próximo. Vamos ver aqui a conexão 2.4. Defini agora. Tá bom? Deixa eu mudar aqui a nossa rede que está no 5G. Eu vou mudar para 2.4. Tá bom, meu amigo? Pronto. Vamos colocar aqui no nosso 2.4 GHz. Já está conectando. Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Conectamos. Voltamos aqui nos ajustes. Podemos voltar mais uma vez. Pronto. E agora sim. Vamos aqui no nosso Smart Life. Novamente. Você vai conectar aqui. Vamos colocar a nossa senha. Pronto. Colocamos a nossa senha. Pronto. Agora vamos continuando. Mostrar este QR Code para a nossa câmera. Olha aí. Ouvir o Bip. Então, agora como você pode ver, ela está continuando. Vamos ver aqui a conexão. Já está pareando. Como você pode ver, ó. Começou a piscar. Lento. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, o Smart Life. Câmera online. Câmera online. Então, ela reconheceu o nosso Smart Life. Como eu já tenho o Smart Life na outra câmera, então, eu vou usar sempre este aplicativo para as duas câmeras. Aí, eu vou concluir aqui. Câmera de segurança. Eu posso colocar o nome aqui. Se eu quiser renomear. Posso colocar aqui sala. Pronto. Vamos colocar aqui. Ela está na sala de jantar. Vou colocar a câmera da sala. Essa câmera aqui, eu vou deixar na sala para as nossas doguinhas. Câmera sala. Pronto. Então, terminei aqui. Coloquei câmera sala. Legal. Então, olha lá. Como você pode ver. Eu vou continuando aqui. E como você pode ver, ela já está habilitando e abrindo a nossa câmera. Olha que legal, DJ. Então, ela já reconheceu aqui. Bem fácil. Olha aí. Tentar a conexão. Como você pode ver. Então, já está gravando em HD. Eu posso colocar em SD para ficar um pouco mais lento. Então, é isso. Como você pode ver, a câmera já foi sincronizada. Muito fácil. O sinal está 70%. 70%. Olha nós aí, o DJ. Beleza. Como é que vocês estão? Então, galera. Essa daí foi a configuração da nossa câmera. Smart Life aqui, ó. No aplicativo. Bem fácil a conexão, certo? Então, é isso daí. Você pode configurar. Pode colocar aqui, ó. Agora, eu tenho duas câmeras aqui, ó. Então, se eu clicar aqui novamente. Ela entra muito rápido. A rede aqui está um pouco fora de controle. Porque eu estou aqui no quarto. Mas, como você pode ver, ó. Se eu conectar, ela entra assim. O sinal está 59%. Beleza? Então, é isso. Eu posso colocar aqui no álbum. Posso colocar tirar foto. Se eu tirar uma foto aqui. Eu posso deixar o movimento entrar para cima. Olha aí. Vou tirar uma foto. Entendeu? Continuar. Como você pode ver. Então, a câmera funciona. Beleza, meus amigos. Muito legal. Como a conexão está um pouco longe. Está no 2.4. É assim mesmo, meu amigo. Então, está aí. A conexão da nossa câmera. Smart Life. Está certo? Galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, meu amigo DJ, já sabe. Deixe aquele like. Se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.